Eu nunca fui um anjo Eu nunca fui um anjo Curtimos só um momento Nunca te tive na mente Porque você está me exigindo Amor Nunca cumpriu sua palavra Agora quer que eu cumpra a minha Você sempre foi tão estável Desde o começo Como eu deveria ter deixado aqui Que você me convencesse Vivia algemado a você Ligava sem parar para você Eu tinha motivos para te deixar Eu não deveria te tocar Você não deveria me tocar Eu nunca fui um anjo Anjos e quem do céu não quererão se salvar Eu nunca fui um anjo Anjos e quem do céu nunca irão se salvar Quando olha pra mim O que você vê? Minha orela sumiu Minhas asas caíram Não sou mais o que você vê Quando olha pra mim O que você vê? Minha orela sumiu Minhas asas caíram Eu não sou mais o que você vê Eu nunca fui um anjo Eu nunca fui um anjo Oh yeah Anjos e quem do céu nunca irão se salvar Eu nunca fui um anjo Oh yeah Anjos e quem do céu nunca irão se salvar Quando olha pra mim Quando olha pra mim O que você vê? O que você vê? Minha orela sumiu Minhas asas caíram Eu não sou mais o que você vê Oh yeah Quando olha pra mim Pra mim O que você vê? O que você vê? Minha orela sumiu Minhas asas caíram Eu não sou mais o que você vê Eu nunca fui um anjo Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo